Uma empresa de imóveis planejados suspeita de aplicar golpe milionário. Era empresa que não trabalhava para pobre, não. Era só projetos caros de casas de luxo, casas de condomínio. Ou seja, o negócio pode chegar aí a quase 2 milhões de reais, esse golpe divino. Isso mesmo, Luares. Ó, projetos aí de 100 mil reais, 200 mil, 300 mil reais. O cliente contratava essa empresa, que é especializada na montagem de imóveis planejados, principalmente de armários. Então, contratava ali, quero colocar armários na minha cozinha. Pagava 200 mil reais antecipado. E aí ficava a ver navios. Por isso, a Delegacia de Repressão a Crimes contra o Consumidor cumpriu mandados de busca e apreensão contra os sócios dessa empresa. E também pediu o sequestro de bens para tentar ressarcir as vítimas. Vamos conversar com a delegada Débora Melo, que vai trazer mais detalhes para a gente desses mandados que foram cumpridos. E sobre a situação que foi desencadeada aqui em Goiânia e também em Anápolis. Doutora, boa tarde. Oito vítimas procuraram a delegacia, relatando uma história bem parecida. Exatamente. Boa tarde a todos. No mês de abril, oito pessoas procuraram a delegacia do consumidor, relatando que haviam fechado o contrato com uma empresa de imóveis planejados, que confeccionou um projeto específico, personalizado, que é o sonho de muita gente, ter armários planejados nas suas cozinhas, nos seus quartos. Fecharam um contrato com valores altíssimos, de R$ 100 a R$ 300 mil, pagamento praticamente todo antecipado. Mas na data acordada para a montagem desses planejados, desses móveis, a empresa simplesmente não entregava o produto e ficava ganhando prazo. O famoso enrolando mesmo, teve vítimas aí que mais de um ano depois da data estimada para a entrega dos móveis planejados ainda não havia recebido esses móveis. Por isso que quando nós identificamos a reiteração de vítimas, várias pessoas reclamando de uma mesma empresa, nós instauramos o inquérito para apurar um estelionato nessa negociação. E ao final da investigação, representamos pelas buscas para angariar materiais que comprovam aí que essa empresa não tinha a intenção mesmo de entregar os produtos dos consumidores. E o principal, solicitamos que a justiça decretasse o bloqueio de bens no valor de R$ 1 milhão e R$ 800 mil, o que de fato aconteceu, que tem como objetivo ressarcir esses consumidores. Porque a empresa, depois de questionada pelos consumidores, parava de manter contato com os clientes, bloqueava os clientes das redes sociais, não entregava os móveis planejados, tampouco devolvia o dinheiro. Então a gente viu mesmo aí um ardil, um intuito de prejudicar os clientes, obtendo a vantagem e isso é o que caracteriza o estelionato por esse crime que os sócios da empresa respondem. Essa empresa fica localizada onde aqui, hein, delegada? Em Goiânia tem uma sede no Jardim Atlântico, também identificamos uma empresa parceira em Anápolis. Nós acreditamos que existe um intuito aí dos sócios dessa empresa de ocultar o patrimônio que eles possuem para evitar justamente o ressacimento das vítimas. Além do procedimento do inquérito policial que tramita na delegacia do consumidor, algumas vítimas já ajuizaram demandas cíveis, né, buscando o ressacimento, a rescisão do contrato. E a gente acredita aí que eles estão no intuito de evitar, né, de não pagar o que devem a esses consumidores, mas a delegacia do consumidor vai continuar o procedimento no intuito de auxiliar essas pessoas que foram prejudicadas. Depois que vencia o prazo ali acordado para a instalação dos móveis, dos armários, os clientes, claro, que já haviam pago, procuravam a empresa. E a empresa começava a evitar esses clientes, parava de atender ligação, bloqueava ali no WhatsApp. Muitos clientes foram até a sede da empresa. Chegando lá, qual foi a resposta que eles tiveram? A gente vê uma reiteração de desculpas, né, a gente vai cumprir, a gente quer resolver, a gente vai entregar seu produto, mas não foi uma ou duas pessoas prejudicadas, foram oito, né, oito pessoas prejudicadas, o que fez com que a gente instaurasse esse inquérito policial. Eu ressalto aqui na qualidade de delegada do consumidor que é comum haver discrepâncias nas negociações, mas existe um limite do que é aceitável em termos de você entregar ou não o serviço, o produto contratado pelo consumidor. Quando a gente vê muitas vítimas prejudicadas por uma mesma empresa, a gente passa a entender que não é só uma discordância comercial cível, já virou realmente um crime. Tanto é que as medidas foram deferidas pelo judiciário com o bloqueio de 1 milhão e 800 mil reais e nós continuaremos no caso para apurar todas as responsabilidades. Durante a busca e apreensão, que objetos que vocês recolheram, coletaram? Computadores, celulares? O nosso intuito foi coletar documentos mesmo que comprovam a ausência de interesse dos sócios de entregar os produtos contratados pelos consumidores. Delegada, inclusive há casos também de clientes que chegaram a receber os móveis, tiveram os móveis instalados, mas móveis de péssima qualidade, totalmente diferente do que tinha sido acordado. Qual que é a recomendação para quem está assistindo a gente para evitar de cair num golpe como esse? Pois é, ainda mais num contrato assim tão caro de 100 mil, 200 mil reais que as pessoas buscam financiamentos, buscam empréstimos para contratar essas empresas de móveis planejados, é muito importante que você busque na qualidade de consumidor a reputação dessa empresa, seja em sites especializados que existem na internet a respeito de reclamações de alguns CNPJs e procure também no campo de busca pública do Tribunal de Justiça, você pode jogar o CNPJ da empresa e ver se aquela empresa tem, por exemplo, muitas ações de cobrança contra ela ou até se existem ações de estelionato contra os donos da empresa, contra os sócios da empresa. Cuidado com essas empresas que fornecem projetos em valores muito inferiores aos praticados no mercado, sobretudo nas redes sociais, porque é por meio das redes sociais que eles captam os clientes. E pesquisar, pesquisar e evitar o barato que sai caro. Na delegacia do consumidor a gente vê muito isso. O cliente quer economizar, acaba contratando uma empresa que não tem uma reputação boa no mercado e o sonho vira um pesadelo. Débora Amelo, delegada da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Consumidor, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Aloares.